Olá, meu nome é Juma Arconato, eu sou professora de dança do ventre e fisioterapeuta. Venho aqui para te convidar a praticar um dos melhores exercícios para o corpo da mulher, a famosa dança do ventre. Essa prática maravilhosa que traz inúmeros benefícios físicos, mentais, emocionais para as mulheres de todas as idades. Não existe tipo físico e nem limite de idade para praticar a dança. Basta ser mulher, basta ter vontade de dançar. Se você souber andar, você sabe dançar. Você, com persistência, com carinho, com dedicação, com um bom direcionamento, você pode fazer maravilhas com o seu corpo. A dança do ventre, além de trabalhar flexibilidade, força muscular, ela ajuda a mulher a desenvolver autoconfiança e autoestima. Nós mulheres precisamos muito de autoconfiança hoje em dia. O mundo precisa de mulheres amorosas, de mulheres que possam levar isso para os seus lares. Então, mulher, eu te convido a conhecer, a entrar nessa viagem, nesse mundo mágico da dança, a gostar mais de quem você é, a respeitar o seu corpo, a respeitar o seu tempo. Que você seja feliz, pois quem dança é mais feliz. E terminando agora esse nosso encontro, falando sobre uma frase maravilhosa de Santo Agostinho. Ser humano, aprenda a dançar, senão os anjos do céu não saberão o que fazer de você. Te convido a praticar essa maravilhosa arte. Namastê. 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 Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL